Olá pessoal, hoje eu vou ensinar o último tutorial sobre como jogar de corredor, tá, que é o speedster, tá Esse aqui é o mais, um dos mais fortes que eu acho, tá, um que não pode faltar Acho que eu vou pegar o talonflame ou o zero a hora pra me pegar, acho que não sei se eu pego o zero a hora ou o talonflame Acho que eu vou pegar o talonflame, eu não treino agora com ele Vamos lá garoto, vamos saber como é que faz Bem, aqui se eu faço saber, itens, não existe jungle, então você vai pegar o item que você quiser, pô, o talonflame me recomendaria você pegar algum flash, alguma coisa Ou alguma coisa que fortaleça o ataque dele, no caso, tem alguns que põem esse aqui, alguns speedster que põem esse aqui, ex attack Tem uns que põem flash e tem uns que põem fluffy tail pra fazer o negócio lá pra matar os bichos Mas, velho, é que nem eu disse, não tem selva nesse jogo, tecnicamente, qualquer lugar que você for tem selva Até o suporte vai formar no teu negócio, então não tem selva Você só vai usar esse aqui só pra você matar o teu bicho mais rápido, tá? Mas, no caso do talonflame, eu tenho que usar esse aqui, que eu não soube Esse aqui dá dano e aumenta a velocidade dele Porque ele é corredor, tem que ter velocidade Dano, não importa Speedster, que é o corredor, ele dá muito dano em quem não tem muita defesa Porém, ele é alvo fácil de quem tem muita defesa, tá? Ou seja É alvo fácil de De atleta e de defender, tá? Vamos dizer assim De outrounder e defender De defensor e de coisa Mas acho que o defender é o que ele é mais só Porque o defender, tudo nele é defesa, né? Porque os outrounder tem muito controle Controle também acaba com ele, tá? Como ele é atleta A maioria dos ataques dele, tudo tem controle de grupo E os dos Tem os defender que também tem, tá? Os atletas é um dos que mais tem Porque eles gostam de atordoar os caras na brilha, tá? Eles O suporte é diferente, tá? O controle do atleta Diferente do suporte, tá? E o do suporte é o que mais Dura tempo, tá? A maioria Os controles dos atletas É pra atordoar o cara até A briga não acabar Aqui, ó O talon flame Não precisa explicar que tem que farmar Você vai farmando Tem uns speedster aqui no caso do talon flame Que tem dano no começo, tá? Tem dano, tem uns tendo no começo até o O meio de jogo Que é o talon flame E até o começo, o final de jogo O meio de jogo A maioria dos speedster Você pode notar que são muito ágios Que tem alguma habilidade Esse aqui é ele Que eles ficam imunes Você pode notar isso, né? Dos speedster que é corredor, quer dizer Por causa disso mesmo A maioria dos speedster fica imune Por que que fica imune? Pra conseguir Porque eles é tão rápido Que fica imune, tá? Ou seja, eu ultrapasso o dano Tá? Ultrapasso a velocidade da luz Por isso que a maioria das vezes fica imune Você pode notar Zero a hora Talon flame Absorve Tá faltando um Esqueci qual que é o outro lá Eu sempre me esqueço O nome desse último Só sei que ele acha que ele também fica imune O Gengar Ele também também fica imune Por que isso? É que nem eu disse Como eles é velocista Eles tem que conseguir chegar no cara Eles é tão rápido Que eu ultrapasso o dano E tem que conseguir chegar no cara Sem tomar muito dano, entendeu? Eles vai ter que focar o cara Sem tomar muito dano Agora você O C Você que é velocista Também faz muito ponto, tá? O velocista foi feito pra agir com Com rapidez nas suas tarefas O que quer dizer com isso? Você vai ter que fazer o mais rápido possível O que você tiver que fazer Ou seja, elevar o O ponto Marrar pro círculo, entendeu? Tudo que você tem que fazer é muito rápido Você não é obrigado a fazer isso rápido Você tá falando que tem que ser rápido as coisas que você faz Porque senão você vai morrendo, entendeu? Porque o velocista Ele não tem muita defesa também, tá? Ele é que nem o atacante, tá? Porém, ele tem mais velocidade Que o atacante, entendeu? Os velocistas Eles ficam imunos Que não é disso Pra poder focar o alvo Na área E conseguir sair vivo Porque eles não podem tomar muito dano Eles são os principais Assassinos Em março do jogo Olha o dano que ele dá Por isso que eu ponho esse tipo Bem Com os ataques básicos Como eu já disse Não tem selva aqui Se você quiser usar o item da selva Pra farmar os negócios Você pode farmar Mas É que nem eu disse Vai ter selva Todo lugar é a selva aqui, mano Ó Todo lugar tem selva, ó Aqui eu vou ficar Tem selva aqui Tem selva aqui Todo lugar tem selva Até no time inimigo tem selva Todo lugar Então todo lugar é a selva Como que é o nome das rotas aqui Essa aqui é Booty Top E centro Tá Que é o centro aqui Não é meio É centro Centro É o nome desse lugar aqui Depois eu vou explicar Sobre isso As rotas E spitzer é muito difícil De você pegar ele Se ele tiver fidado Então cuidado Pra você não fidar os spitzer Porque ele é muito rápido Por que você está dizendo isso? Porque já fidaram o nosso De ir no rank E ficou difícil de pegar ele Por que que tem difícil de pegar ele? A classe mais difícil de pegar Depois que você Dá muita kill pra ele É o speedster Por que isso? Que nem eu disse O cara corre na velocidade Da luz Se você fida um cara desse Como é que tu vai pegar ele depois? Entendeu? Por isso que você não pode Fidar ele Aí dá mal o Talonflame Que joga o cara lá Pro outro lado do mapa E fica imune ainda Com as habilidades dele Então por isso que você não pode Ficar fidando muito speedster O Dreadnall Não sei se ele apareceu aqui Acho que ele não apareceu ainda Esse ele também Ajuda a fazer isso aqui Todo mundo tem que ajudar A fazer esse Dreadnall Qualquer um que você tivesse Que fazer O atacante faz os hábitos fácil Não sei se esse aqui Dá pra fazer fácil o negócio Por pouco que eu matei o Greninja ali E por pouco que eu não morri por mim As tuas habilidades Sua habilidade que tem crítica Quer dizer com isso Maior de tuas ataques Dá crítica no oponente Quer dizer com isso Porque você é muito velocista Velocista não Corredor Eu sempre falo o nome assim O corredor Função dele É que nem eu disse Correr Obviamente Mas pra cima do oponente E tanto pra cima do oponente Tanto na hora que ele precisar Vazar do lugar Você ajuda a fazer o Roto Que acho que o Speed Estrefato Fazer o Roto O Roto com o Speed Estrefato Fazia Tá vendo Mas é um merda É roubar Já que nem você fez Dessas vezes Você não vai roubar não O Roto acelera Pra você levar o negócio E dar mais ponto pra você O Roto não dá mais ponto pra você Tá Se você pegar bastante Não pegar pouco Tem um só Ele dá muito crítico Olha o crítico Ele dá Tá vendo É que nem eu disse Ele tem que conseguir quebrar O cara de dano E ainda mais sair vivo A tempo Por isso que ele tá tão rápido E tem que ter visão de jogo também O cara esquece do mapa Não pode esquecer disso Não Não pode ficar pensando Só que eu não Esquecer de fazer o objetivo De proteger o negócio Porque se você não proteger Esse negócio Olha lá Ele vai fazer o dead Não Por que eu sei disso Porque é só Olha lá Tá vendo Eu quentei roubar dele Ainda me ferrei Não consigo roubar mais dele Agora eu tô morto Eu tô morto Eu tô morto Não Não tô morto não O Espírito Ele tem que dar Fique muito Olha como é que é Tá vendo como é que é a diferença De Speedster Pros outros Se fosse o Greninja Aquela hora Teria morrido naquela hora O Greninja morreu ainda pra mim Tá vendo por que Que você não pode Fidar Speedster Olha o perigo Entendeu Mesmo com pouca vida É capaz de ele voltar E matar o C de novo Por que Porque ele tem as habilidades Que é muito rápido Que ele fica imune Ou seja Ele pode correr de tu Voltar lá Recuperar a vida um pouco Já volta e mata o C Olha a habilidade de chegar Olha a velocidade Que ele faz as coisas Por isso que você não pode Fidar ele Tá Ainda mais Era a hora Que fica imune Se você Fida ele Como é que você vai Pegar ele depois Tudo fica imune Então Por isso que eu falo E a Bissol Você não pode Fidar essas classes E o Gang Que depois que você Pegar ele O dano é absurdo Entendeu Ele vai ter Sempre vai ter dano Absurdo Porque mesmo que Você jogue ruim Você vai ter dano Pra matar pelo menos Alguém do outro time Porque isso dá muito dano Entendeu Então é impossível Você ficar ruim Com esse aqui Não tem como Você ficar ruim com ele Alguém você vai conseguir Matar no teu time Não tem como É quase impossível Você não mata ninguém Mesmo que você não mate Você vai conseguir fazer Pelo menos Você consegue Com ele Pelo menos Armando Já tá fazendo Alguma coisa Com ele Entendeu Agora os zápidos Eu vou esperar Pra roubar O inimigo Acho que ele deve tá fazendo Eu vou esperar ele fazer Pra me roubar dele Deixa eu ver se ele tá fazendo Espera ele vir aqui Não sei se eu tenho medo Ele tá fazendo Eu vou esperar Eu vou esperar Ele pular em cima dele Capaz de eu morrer pra ele Ferrasse Eu peguei os zápidos Ferrasse Nossa Um em um milhão Pra eu pegar os zápidos Ali Porque eu podia ter perdido De novo Mas essa vez não Eu não consigo perder De novo O dano foi maior O meu dano em massa Foi maior que o dele Não deu pra ele roubar Os zápidos Eu teria perdido Não só os zápidos Ter perdido A vida do meu bicho Do meu pokémon Aqui Bicho Mesma coisa que Cri ninja Falar pra você Fido Olha que beleza Jogada de espírito Você pode sair vivo Toda hora Entendeu Por isso que eu falo Não fido Eles podem sair vivo Toda hora Entendeu Nessa função É correr Pra cima dos inimigos Tentar acabar com eles Ou pelo menos Avançar pra fazer ponto Ou fazer objetivo Por que? Porque o espírito Ele age pra tudo E mesmo que ele esteja morrendo Ele tem as habilidades Que ele fica imune Dá pra ele sair vivo A tua função É que nem eu falei Acabar com os inimigos Com o teu dano Matando Ou fazer ponto Também Que você vai ter que fazer Não só matar Tem que fazer ponto Porque você é espírito Aí acontece Você vai lá Faz o que você puder Lá Ajuda a fazer o objetivo Também Uma das principais Não só sou De todo mundo Aí acontece Acumula ponto Tudo faz isso Se os caras focar Você e ver Que não dá pra você Ficar lá Esquece Porque você não tem Defesa suficiente Pra ficar lá Só tenta fazer Se puder Roubar o objetivo Já era Entendeu Você tá jogando Bem de speed Você tá gastando Sua habilidade Acabando com o inimigo Tá ótimo Ou fazendo ponto Essas coisas Objetivo Fazendo qualquer uma Dessas três coisas Que eu falei Tá ótimo Melhor que nada Farmando também A gente tá fazendo Alguma coisa E defendendo Todas bases Eu tenho que defender Todo mundo tem que defender Tá É só isso aí Pra dizer Tá Fui